O ex-policial militar, logo após o ataque, ferido e desesperado, ele pede por socorro. Socorro! Nesta outra gravação, uma testemunha comenta o caso. Ai, o monte de polícia vendo o carro. Esse carro acho que é blindado, mas tem uns tiros para eles de dentro e para fora também. A cena violenta foi registrada na tarde desta quinta-feira, em uma rua movimentada do bairro Redenção, na grande São Pedro Vitória. Equipes da Polícia Científica e homens da Polícia Civil e Militar foram acionadas e trabalharam na ocorrência. Cápsulas dos disparos ficaram espalhadas e foram recolhidas. De acordo com uma amiga da vítima, o ex-PM foi baleado ao sair do próprio carro. Os disparos atingiram a vítima e a caminhonete, que teve as janelas e o vidro traseiro perfurados. Uma amiga do ex-policial contou que ele costuma parar o carro sempre aqui nesse posto de combustíveis. O ex-policial teria uma viagem marcada para esta quinta-feira. Ele veio ao posto, ficou mexendo no celular, dentro do carro mesmo. Uma testemunha contou que o suspeito chegou no estabelecimento e conversou com algumas pessoas. Ninguém desconfiou do crime. Em um determinado momento, o suspeito viu que o ex-policial estava saindo do carro. Foi neste momento que, segundo algumas testemunhas, o criminoso efetuou os disparos. O ex-policial conseguiu voltar para o carro, pegou uma arma e revidou o ataque. Segundo a Polícia Civil, foram mais de 40 disparos efetuados entre suspeito e vítima. Neste outro vídeo, o ex-militar aparece sendo socorrido por populares. Desesperada, uma mulher leva as mãos à cabeça, enquanto outras pessoas chegam para ajudar. O homem ferido tem 47 anos de idade. Ele recebeu atendimento inicial nesta policlínica da região. Daqui, foi transferido consciente para um hospital de Vitória. A PM disse que realizou buscas no bairro pelo atirador, mas ele não foi encontrado. Não há informações sobre a motivação da tentativa de homicídio.